Ela tem cara de brava e é toda malvadona Ela tem cara de brava e é toda malvadona Ela cê, ela mama, ela cê, ela mama Deixa a unha grande pra me arranhar na cama Ela cê, ela mama, ela cê, ela mama Deixa a unha grande pra me arranhar na cama Com arrependimento acontece, eu tudo de novo Com arrependimento acontece, eu tudo de novo Eu comi as putas tudo, estei meu salário todo Eu comi as putas tudo, estei meu salário todo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, fala Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Ela tem cara de brava e é toda malvadona Ela tem cara de brava e é toda malvadona Deixa a unha grande pra me arranhar na cama Deixa a unha grande pra me arranhar na cama Ela tem cara de lamã Deixa a unha grande pra me arranhar na cama Deixa a unha grande pra me arranhar na cama Com arrependimento acontece tudo de novo Eu comi as putas tudo, custei meu salário todo Eu comi as putas tudo de novo Eu comi as putas tudo de novo Eu comi as putas tudo de novo